E aí pessoal, tudo bem? Isso é o Monseca e da Repesa Light, mais uma vez passando o frio! Pessoal, passamos o fim de semana incrível no camping, praticamente sozinhos. Tinha pouquíssima gente no camping, encontramos um motorhome muito top. Acompanhe tudo no vídeo de hoje, bora lá? Bora pra mais um vídeo aqui do canal, galera. Se você é novo por aqui, nós somos a família Pé Vermelho na Estrada. Nós compramos a nossa combinha, a Combi Dominga, em agosto de 2020. E estamos construindo uma Combi Home artesanal pra aproveitar o que a vida tem de melhor e viajar por aí, que é o que a gente mais gosta de fazer, é viajar. E a gente tá mostrando tudo pra vocês nesse canal aqui. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva pra não perder nenhum vídeo. E o vídeo de hoje tá top! A gente foi num camping muito bom, na cidade de Piedade. Aqui pertinho de Votorentim, pertinho da região de Sorocaba. Ele, na verdade, é um pier. É o pier de São Francisco. Eles alugam veleiro, pranchas, caiaque. Tem bastante coisa bem legal lá pra fazer. Então, pessoal, para com que a gente coloca energia na nossa casinha quando chega no camping. Vem aqui, vou mostrar pra vocês. Então é assim. A nossa casinha, ela é movida a 220 ou a 110, ou 12 volts. Hoje, aqui nesse camping, é 110. O que a gente fez? Vamos lá. A gente solta a extensão no chão. 110. É dificilmente a gente achar um camping com 110. Geralmente são todos 220. Por isso que a gente tem 220 ou 110. 110. E a gente vem aqui atrás e vamos manter a nossa casinha a 110 hoje. A extensão tá aqui. Eu vou pegar a extensão na nossa casinha. Também que tem aqui dentro. A gente vai ligar ela aqui. E pronto. E a nossa casinha tá 110. Vamos colocar a luz pra funcionar lá dentro. O LED também fica 110? Não, o LED é 12 volts. Tem uma bateria pros nossos LEDs. São duas baterias. Qual é a Tati que tá dando o talento dela de mulher? O que você tá fazendo, mozão? Agora eu vou deixar a geladeira arrumadinha com as nossas coisas. Refri, água, cervejinha. E tem até, ó, vai no barreiro se precisar fazer uma... Caipinha. Mas não tem limão. A gente vai achar esse mato, gente. É. Vamos conhecer então um pouquinho do local. Lá embaixo tem alguns veleiros que ficam guardados aqui. De pessoas que alugam um espaço pra deixar seus veleiros. Pra que possam cuidar. E tem outros veleiros que ficam aqui que é para aluguel. Mas eles alugam somente pras pessoas que já sabem velejar. Tem também prancha de stand-up e caiaque pra aluguel. Nosso caminho, meninas. Já que vocês conhecem? Já conheci o lugar? Já. A gente vai lá agora conhecer o banheiro. A gente vai comer umas porções aqui agora. E a nossa combada lá. Mas eu tenho que armar o acampamento ainda. Olha o que você achou bonito aí. Bom, deixa eu até tirar a máscara. Geralmente nos campings o banheiro não é tão limpinho. Mas aqui, limpinho. Gente, olha que banheiro. Tem dois. São dois banheiros. Tudo bem que o campo é pequeno. Acho que é no... Aqui do Pearson Francisco também, pessoal. Aqui tem um tec. Muito gostoso. Aqui o pessoal, eles colocam as mesinhas aqui fora. Que nem é essa. E pede porções. Aqui você pode vir acampar. Se você não quiser trazer os seus alimentos, você pode comer aqui com eles aqui. Muito gostoso. Aqui estamos entrando aqui dentro, ó. Bem montadinha na chonete. Tem o veleiro. Olha que delícia. Nem parece que está próximo de Sorocaba, né? Tchau, 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 tchau. As princesas descendo. Vocês querem nadar, gente? A água está uma delícia hoje. Não. Está apenas... Deve estar uns 5 graus a água aí. Olha como a água está baixa. O cimento chega só até aqui. A gente já era pra ser água. A água sobe aqui em cima. Pessoal, está vendo lá? Geralmente a gente pega um saco, vai andando. Pra cá está lixo, né? Hoje não. Hoje qual que é a procura hoje, amor? É... Toquinho pra poder fazer barraca. Barraca! Vai queimar barraca. Pra fazer fogueira, ó. Toquinho pra fazer fogueira mais tarde. Fazer lenha. Queimar uma chimela. Pra fazer uma fogueirinha. Porque está muito frio, pessoal. Está gelado. Então tudo que a gente... Então a barraca precisa de toco. Aí... Não é queimar. Tá cegando. Então a mãe está lá recolhendo umas... As lenhas. Que vai fazer frio essa noite, hein? Olha que maravilha de leque, pessoal. Oi, mãe. Ai, ela já foi se arrumar toda. Eu estou com calor. Muito calor. Vai nevar. A gente veio aqui hoje. Esperar. Ai, que casal lindo, gente. Neve. Neve. Neve, vai nevar. Você quer neve? Muito neve. 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 Tá conversando já. Tá com frio. Podia pelo menos nevar, né? A minha mãe está toda chique. Parece que está no Rio Grande do Sul. Pode ser um chimarrão pra nós? Pode ser um chimarrão. Daqui a pouco eu faço. Não cheira. O meu pai... Marrom sapato. Tá estilo brasileiro no frio. Não. Não estou com frio. O que é estilo brasileiro no frio? Todo cheiro de roupa, sabe? O pai está de meião também, não está? Não, hoje não. Você não estava de meião? Não, tive. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Ele estava com um meião enorme. Eu devia ter que assim, um meião de jogar bola. Está tão frio que o pai está tomando cerveja. Gelada, mas nem precisa pôr a cerveja com gelador, pessoal. Você deixa lá fora. Gelou. Supernatural. A gente tinha tirado a blusa e agora a gente colocou de novo porque está frio. Está, na verdade, anoitecendo agora e está bem friozinho. Ó, lá fora. Já está precisando usar a nossa lâmpada. Vou apagar pra vocês verem como que fica. Escuro já. Já dá pra dormir, né? Dá uma clareia bem. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez, porque está frio. Olha a bagunça. Nem a louça. Nem a louça hoje foi lavada. Está muito gelado. Não tem condição, não. Não tem jeito. E a gente está fazendo agora um leitinho quente. Estou esquentando o leitinho para fazer um chocolate quente. A nossa louça suja. Deixa eu ajeitar aqui as coisas, porque está uma bagunça, né? A gente comprou um montão de doce para a gente comer. Mas aqui está as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês como que está aqui dentro. A geladeira cheia de coisa. Cerveja. Geralmente a gente toma bastantinha. Mas hoje só foi duas. Está frio demais. Flávia comprou um monte, mas não rola. A cama já está praticamente arrumada para as meninas do room meeting. Depois é só fechar a cortina. Pessoal, esquentando uma fogueirinha, porque está muito frio. A gente vai fazer um marshmallow aqui agora. A Tati está fazendo um cappuccino lá. Ela come. Ela está bem no escuro já. Está bem turva aqui. A empresa da Light. Olha a fogueira delícia. Está quentinha. A lenha já está queimando. E a mãe está vindo lá com o nosso cappuccino. O pessoal está aqui já pescando. O que é nada. Fazendo. Marshmallow. 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 Chocolate quente. Chocolate quente. É bom porque não queima o marshmallow. Marshmallow fica. Torradinho. Torradinho por fora. gris. Corradinho por dentro. E por dentro molho. Gente, quem não conhece marshmallow. Não é queijo não, tá? É marshmallow. É a primeira vez que estou comendo também. Mas é gostoso. Está acabando tudo. E o vento está aumentando. Pessoal, 19h35 Está mais quatro aqui na Kombi Está muito frio lá fora Deve estar mais ou menos Uns seis graus, a gente está sem internet Então a gente está Todos vocês sabem, mas está muito frio A gente vai cozinhar dentro da Kombi agora Dá uma olhada como está aqui A Tati vai fazer um miojo Eu queria fazer uma Uma isquinha Alguma coisa para a gente comer Mas não vai dar como a gente vai cozinhar dentro da Kombi A gente vai fazer fritura Então o que eu vou fazer para esquentar Coca-Cola, quem conhece Coca-Cola Como que eu não tenho vodka Véio e barreiro Curva com véio e barreiro Alguém já viu falar? Não é vodka Mas vamos esquentar então Com coca e pinga Mas primeiro a gente vai dar um golinho da pinga Para ver se ela está boa mesmo E aí meninas, o que vocês estão achando O que vocês estão achando Piquenique na Kombi hoje? Adorei que é bom O que a gente está, gente No meio do mato mesmo A gente passou nessa cozinha aqui dentro Vou passar para vocês Viram? Cozinha nossa aqui A gente vai cozinhar aqui dentro Bom dia pessoal Estamos aqui no Pier São Francisco Dormimos essa noite aqui Gelado Mas foi gostoso Mas o dia de manhã Fabia Diva já levantou E a mamãe Tati Fazendo tapioca Sentada cozinhando Quente E quentinho dentro da Kombi Nove horas da manhã Fazendo uma caminhada Está muito frio Gente, você sabe o que a gente encontrou aqui Motorhome ali em cima estacionado Esse motorhome Ele está aí Ele não sai daí A pessoa comprou ele Para deixar ele aqui Do lado da represa Estamos aqui na casa do Sr. Franny Com o seu motorhome Gente, é lindo demais Acabamento Muito perfeito Perfeitinho Olha Gente, é uma casa É uma casa É maior que o meu apartamento Bom, a turma sempre fala isso É maior que o apartamento Quando tem gente dormindo A gente fecha a porta Pode conversar Pode Assistir filme Aí a gente fecha a porta Está vendo? E aqui é a porta de visita Não comenta Olha gente A porta de visita É a porta de visita A minha comenda Não tem a porta de visita A roupa que eu lavei Aham Está certo Que a namorada veio para dobrar Tem uma caminha embaixo E outra em cima Tem três aqui Outra aqui Tudo Aqui agora Aqui é o meu camiseiro Aqui é o calceiro Aqui mais outra Calceiro Embaixo são mais quatro gavetas Se falar que não tem lugar Para pôr as coisas aqui É mentira É mentira Nossa E aqui é a Quarta do casal Olha Também tem gaveta Mais armários Aqui você já comprou ali pronto Pronto Prontinho Tudo pronto Só geladeira Fogão Essas coisas tudo aqui E aqui é o banheiro Ah o banheiro ficou lateral Aqui ó Olha o banheiro aqui gente A gente ficou Botaporte está ali E lá o chuveiro Aqui é o banheiro O chuveiro ficou lá no fundo Lá gente Olha Que maravilha Pode abrir lá Vamos abrir o banheiro Vou abrir aqui Pode abrir Hum legal Olha aí a gente O banheiro Pode tomar banho gostoso É como fazer aquele banheiro de barco É Para clarear Para olhar a boia Que fala né É Para olhar a boia Aí Gente Mais um baú lá ó Mais um baú Olha a gente vai colocar Tanta coisa dentro de baú Assim Meu Deus Rapaz E acha coisa Aonde eu coloco E não sei onde eu coloquei Verdade Aonde eu coloquei esse negócio Ó O meu boteco Vamos ver a dele aqui Nossa Ah o velho barreiro Aqui tem ele Tem velho barreiro pessoal Ele achou que saiu Que tomou o velho barreiro aí ó Tem aqui também ó Tem outro lá Mas está lá no carro ainda Cheguei muito tarde ontem Nem tem as curvas do carro ainda Tem aí barreiro TV de 42 Dentro do motor novo Olha os filmes lá Que eu tenho ali ó Aqui ó Eu tenho 600 filmes Nossa 600 filmes Vamos ligar Tem aí e tem mais Aqui tem embaixo Embaixo do ônibus É tudo isso que é filme pessoal É Eu assisto dois filmes por dia Para rever Os antigos que eu Está chovendo Não tem que fazer Vamos assistir filme É Aquilo ali era meu Conversível Que eu vendi Para comprar isso aqui Verdade Esse desenho Quem fez foi minha neta Dá uma olhada Hoje De Chalucamp Uma companhia diferente Com três amigos Um Dois Três Três doguinho Três doguinho Ele queria comer só a mão Na verdade Isso sim Olha lá os doguinho Tudo comendo junto A gente comeu junto Hoje a gente teve visita Foi todo mundo embora? Embora Sobrou só os doguinho Só tem nós Na verdade só tinha mais uma pessoa Junto né Estamos só nós Nossa barraca secando Da noite E ali está a nossa lua Que está quase voando Agora só ficou a gente Só a noite Com os doguinho Três doguinho Três visitantes Que veio almoçar com a gente Hoje Pessoal Chegou a hora chata Arrumar o equipamento E ir embora Amor Tchau gente Tchau 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 Já acertei a conta Então vamos Terminar de arrumar O equipamento Para nós ir embora Puxar o todo E perna Para quem te quer Tchau Tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau